Botei a Alice as pressas no carro, ela tá de pijama E tô indo encontrar o Bruno, que ele foi correr e do nada me ligou dizendo A situação do moribundo Aí, ficou maravilhosa a escrita, hein? Como estamos tentando, né? Eu vou tentar fazer agora um brownie Meu browniezinho fit Ai, ai, ai Botei a Alice as pressas no carro, ela tá de pijama E tô indo encontrar o Bruno, que ele foi correr e do nada me ligou Dizendo que torceu o pé Foi no evalido hospital É motorista É motorista da rodada Uma eternidade depois Bruno foi lá, tô estacionada aqui Oi Deixei o carro no fiscaleto, não sei se vocês ouviram o barulhinho Eu tô dirigindo, né? Mas vim aqui pro banco de trás, falei Vou colocar a roupa dela E pra comer, né? Porque quando ele me ligou Aquela hora Era sete horas da manhã Eu falei assim Eu já tava acordada, tá sabendo Porque ele me ligou Eu falei Vai lá correr Porque eu acordei junto com ele Aí eu falei Vai lá correr Porque ele falou que ele queria correr Quando você voltar Você me chama pra gente tomar café junto Porque ele sempre corre Eu tomo café depois Você e corre Enquanto é isso Deixar de dormir E eu vou ficar deitada com ela Eu falei Vou ficar deitada enquanto você vai Quando você voltar você me chama Aí Fui deitada com ela Eu não vejo o telefone tocando aí Vem aqui me buscar agora Foi assim Emergência Vem aqui Pega o carro Vem aqui me buscar Porque eu toquei o pé Eu falei O que foi? Tô aqui no final da rua Porque tava correndo no final da rua Não sei lá Quando eu cheguei Vocês viram aí? Uma bola Desse tamanho Deu Eu não sei se quebrou Eu sou do chassão Mas é uma bola assim Desse tamanzão Assim Já na hora Ele colocou um crack Não mora Agora eu tô tomando meu café Porque eu nem tomei café da manhã Ele e Alice vieram comendo Porque eu tava dirigindo Eu confesso Já falei pra vocês aqui Eu tenho um pouco de medo De dirigir Um trânsito muito intenso E essa hora é o horário de pico Estão oito anos Nove horas da manhã agora Pra vir aqui pro Martílio Nós estamos no Martílio Coisa da Marinha Aí Pegamos um trânsito Brunzei atrás com a Alice Ele tinha sentado na frente Mas aí ele Como ela queria tomar café Pra comer, né Ele veio atrás com ela Comendo E ele também não criou As peras ali O pedaço de pera E aí, gatinha Só que a gente ainda Não vou sair do carro, né Porque Em dias normais Eu tava passando com a Alice Aqui dentro Mas eu já tiro Quem conhece o Martílio Sabe que o Martílio É muito grande Então dava pra eu distrair Ela muito rodando aqui Só que É a época de colher Na vida de entrada Sabe que eu tô trabalhando Dois mil anos Nós já voltamos E acabou que eu nem falei, né Bruno teve uma luxação E tá de tala E a Alice agora tá Já tá de noite E a Alice agora tá escrevendo A situação do moribundo A Alice está escrevendo Ela que escolheu a cor da canetinha Aí, ficou maravilhosa A escrita, hein Eu vou pegar outra Para eu fazer Já comprei pão Que tá aqui dentro do saco Vou comprar agora a fruta Que eu não tinha nada em casa Bruno tá em casa E a Alice agora Tá brincando um pouquinho Que eu deixei Pra poder ela distrair, né Porque Tinha umas semanas Já que a gente não vinha Pra ela chovendo Direto e tal Mas a gente ficou esperando ali Porque ela chovendo E não tava dando pra gente vir Aí hoje eu deixei ela Brincar um pouquinho No dia seguinte Alguém está andando De velotrol dentro de casa Como estamos tentando, né De emagrecer Eu vou tentar fazer agora Um brownie fit Na verdade eu já fiz ele Anteontem E eu gostei Deu certo Pelo menos eu gostei É com A receita é São Dois ovos Uma xícara de Açúcar demerara Meia xícara de chocolate 100% cacau E Meia xícara de aveia Acho que é isso, gente É que eu tô tentando Lembrar de qual Mas eu vou olhar no celular É só isso Misturar E pôr no forno E fica bem gostosinho Fica um doce Que você pode comer E que é feito Ah, tá Esqueci também Duas colheres de óleo de coco Aí é essa receita Tá E eu vou fazer agora Não vou mostrar exatamente Pra vocês Porque a cozinção Preciso lavar a louça Do almoço agora Quando não tá deitando Lá no quarto Vocês viram aí A situação Ele tá lá O tempo todo de repouso Ele ficou um pouco Nessa aula de manhã E agora ele foi pro quarto Mas não tem muito o que fazer Não é mesmo Com a pessoa Que não pode nem Botar o pé no chão Eu vou ver se daqui a pouco Eu levo a Alice no parquinho Porque ela está pedindo Pra sair de casa E o sol finalmente saiu Aí tá dando pra sair Agora na rua E aí eu vou levar ela Pra ocupar o tempo Então Deixa eu fazer aqui o lanche Pra depois eu deixar Tudo certinho com ele Dê a medicação dele Também que ele tá tomando medicação E Depois eu saio Com tudo ok Tá pronto O meu browniezinho Na receita Não manda colocar banana Não, sabe Mas eu coloquei Só pra dar um complemento Manda botar gotas de chocolate E tal Mas eu botei banana mesmo Porque eu gosto Mas eu esqueci Sabe do que? De untar Na pressa Então outra vez Eu botei papel manteiga Aí Esqueci Mas ele tá bem gostoso Já provei um pedacinho Olha Hum Ele fica molhadinho por dentro Porque essa massa é pouca Por isso que dá Ele fica baixinho Senão ele ficava mais alto Mas muito gostoso Ele não vai trigo, né Ele vai aveia Então Hum Ele fica Hum Um gostinho de coco Gente Muito bom Porque como leva óleo de coco Olha Não posso comer muito não É Quem hoje come bolo quente? Eu como bolo saindo fogo Não ligo O pessoal fala Da dor de barriga Não me dá Entendeu? Eu sempre comia Tudo quente Minha mãe fala Não come Não dá Sempre com Enfim Ele fica muito gostosinho Porque o chocolate 100% cacau Ele tem um gosto bem acentuado Bem forte Então fica aquele gosto forte do chocolate Muito gostoso E fica também o gostinho do coco Porque vai óleo de coco Né? Duas colheres de óleo de coco Não tem trigo Que é pesado Né? Farinha branca Só vem farinha de aveia Gente Muito gostoso Vou provar com a banana agora Ó Eu que amo banana Com a bananinha fica top Muito gostoso Façam Muito bom Vou deixar a receita aqui embaixo No box de informações, tá? E aí? E aí? Tá gostoso o brownie da mamãe? Muito Muito? Aí ó gente É saudável Façam Já comeu quase tudo Faz mais Faz mais Ainda tem no prato Come desse daí do prato Faz mais Hum E o outro senhor Não vou mostrar não Só vou mostrar o pé aqui ó Porque ele não tá arrumado elegantemente Ele falou Vou botar só a cara Ele não quer que filma ele Eu vou filmar só a roxinha Vocês sabem desse desse É isso que eu mesmo Vou encerrar esse vídeo por aqui Tá? Não esqueça de apagiar o vídeo Clicando no gostei Se você não gostar também Você me fala Se inscreva aqui nesse canalzinho Tá bom? E não esqueça também de Compartilhar esse vídeo Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau